bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala e no vídeo de hoje vocês já devem ter visto aí mesmo um programa para jogar jogos de aplicativo do android ou simular no seu windows talvez rode no windows fone também no mac galera mas eu tô no site deles aqui e não tem essas compatibilidades bom depois que eu fiz o vídeo do blue stacks o que acontece entrei aqui no site do mesmo é um site bem rápido é que tem a compatibilidade ele é compatível até o windows 10 ele é full compatível também a todos os jogos de de android e tudo mais ou seja os aplicativos em si também tem outro aqui que é chamado em endroid porém o próprio site está muito lento dos caras velho nem carregou ainda tá vendo então acho que não tem como baixar um é um aplicativo que o próprio site não não permite o site deles está muito ruim aqui né e a tem um foi feito aqui um bem que mer um bem que marque né aonde o mesmo então olha só e o end que começou a baixar agora loucamente do nada é tem mais tamanho né em questão de megas é mais é maior eu ia falar que ele é mais pesado em questão do do próprio bank marks eu vou estar instalando aqui esse mesmo aqui tá testando eu tô com o bank marks aberto aqui vocês podem ver que eu tava jogando clash of class eu vou tentar instalar aqui o mesmo e vamos ver o que acontece se ele for mais rápido se ele for mais prático na questão da parte de configuração e das senhas ali é óbvio que eu vou tentar é não gravar se não vou ter que editar tudo de novo igual eu fiz o último vídeo e isso foi muito ruim certo então vamos ver se ele demora ou se instalar rapidinho é ele tem 256 megas se eu não me não me engano então ele é bem mais leve que o bustex tá você pode ver que o bustex tá aqui né e o mesmo ali ele tem um até uma questão dos ícones diferenciado vou ver aqui selecionar a linguagem português se eu procurar aqui uma pastinha vamos jogar lá no e depois ele cria as pasta dele automático lá espero que crie né senão fudeu diz que ele tem uma alta performance ele tem duas vezes mais pontos comparado aos outros emulador de de android mas provavelmente é que nem a todos eles devem usar pra emular a apk compatível com o próprio com o próprio compilador do android né que tem pra windows provavelmente é assim que eles fazem destrincharam o compilador e criaram aí esse programa pra até emulando as dpk é um programa mais leve intuitivo certo assim espero e é bom né ter competidores aí é de graça eu vi que o bank marks ele falou que cobra dois dólares por mês só que eu achei isso meio estranho porque eu quero uma parada de graça todo mundo que é né tipo mas eles vão ganhar com o que cara provavelmente com vendas ou com publicidade dentro do próprio software não sei mas o mesmo é de grátis não funciona junto a twitch nem nada né mas vou testar aqui vamos ver qualquer vou instalar aqui fazendo esse vídeo pra vocês e vamos torcer pra que dê certo senão fudeu vamos esperando aí pra ver o que acontece deixa eu desinstalar isso daqui mano já que eu não vou jogar mesmo melhor desinstalar já é ó já criou o ícone aqui dois ícones na verdade vamos ver eu estou gravando deletando fazendo um monte de coisa mesmo tempo então a gente espera agora deu tela preta da morte finalmente terminando de instalar vamos dar aqui um finish finish rein e esse site aqui cara vou ter que simplesmente fechar né esse end aqui não não deu certo cara o endroid só lamento pra ele cara travou tudo na máquina aqui mas não deu certo vamos ver se eu consigo voltar aqui eu já cliquei em launch né mas por que que não foi tá bugado também tem todo mundo elogiando mesmo como melhor né funciona pra caramba e tudo mais vamos ver que por enquanto não deu certo não não abriu tão rápido quanto eu esperava vamos aguardar aí mais um pouquinho rezando pra que funcione vamos ver se busque o bustec ainda tá aqui ó tá funcionando aí vamos ver carrega rápido também teve esse pequeno problema no começo só a vila está sendo atacada meu deus caramba malditos invasores mata tudo vamos ver aqui quanto mesmo está instalando o cara resolveu atacar lá por cima nossa o cara tá com as casinhas vem se fodeu e só que disponível 12k de ouro vou ter que roubar 12k de alguém cara tô fudido nossa senhora olha o cara nem um monte de anos as defesa tô tentando espancar ali vai vai matar tudo não tá tudo todo dom as Nossa, foi na central Nossa, perdeu tudo quase, cara Tentou fazer uma loucura ali Não levou muito Eu consigo recuperar isso daí, é fácil Eita, lelê Olha a defesa bem sucedida Esse daqui se fodeu, hein Que triste Ganhei mais 21 só defendendo Muito, noob Vamos ver se terminou aqui, cara Travou mesmo, cara Travou Porra, é essa? Tá bugado essa caralha Opa, aqui, ó Eita Tá, não tem console, cara Não tá entendendo nada Por que que tem dois mesmo? Ah, um é o multi mesmo Que é multitela fora, né E o outro é o próprio mesmo Vamos ver se ele vai dar erro de novo Eita porra Fornecedor japonês Tá maluco Uma coisa que eu notei do BlueStack É que a questão de armazenamento dele Parece Ele pegou o armazenamento do meu Android, cara Do meu smartphone original Isso eu não sei se seria um problema Né? Mas, enfim Porque a questão de armazenamento aqui, ó Só tem 15 GB de espaço, né Não sei se você teria que comprar Mas, enfim Vamos pro memo lá Ó, tá abrindo Senão já migro aqui É bem tranquilo, né O memo deu um erro ali Não gostei desse erro Que isso daqui O memo está iniciando Ah, ok Será que é diminuir o volume? Ah, abaixar o volume Coisa que não tem No... No Blues, né Então já vou Já vou fechar aqui o BlueStack Que é, né Ó, você deseja continuar recebendo notificações Não Então fechar e já é Vamos ver aqui se tem alguma configuração Que dá pra mexer no memo Tá iniciando Meio lento Meio lento pra iniciar Feioso Tá tudo quadriculado aqui Os textos Não sei porquê Os personagens também Vamos ver se vai dar certo Rotação Sacudir Já dá pra tirar Ó, dá pra tirar a print da tela Muito interessante isso Ah, bom Vai atualizar, hein Ó lá Foi salvo no C Users Blá, blá, blá Nossa, cara Foi salvo aonde essa porra? Ah... Desabilitar aplicativo Para ajudar Que bizarro, cara Que bizarro, cara Eu, hein Ó, o BlueStack tá ali ainda Desabilitar Beleza, tá desabilitando Esse link Esse link Dá pra desabilitar Google Installer Dá pra desabilitar Beleza Um aplicativo meio burro aqui Depois eu dou uma olhada mais certinho Isso aqui, cara Ainda tá instalando o BlueStack Tá atualizando, né Não sei porquê É aqui o 2 CPU Ó Tanto de... Que dá pra lá Posição e avaliação abaixo De uma portuguesa Blá, blá, blá A resolução Tá excelente Não vejo o motivo Para aumentar Vamos ver o que tem aqui Marca do telefone Então, esse negócio aqui É um telefone virtual Tá Provavelmente minha conta vai fazer Né Aqui Interessante Eu recebi Alguns e-mails No meu... Vamos ver aqui Teclado Sincronizar na hora É muito importante Ah, tá aqui Caminho pra vídeos Caminho pra pastas compartilhadas Cara, dá pra deixar Tudo no meu C aqui mesmo Tá tudo indo pro users Users, download Provavelmente a pasta de imagem É esse cara aqui Memo, fotos Mas, enfim Depois eu dou uma configurada Eu achei isso um pouco legal Vou colocar tudo no meu desktop Área de trabalho Área de trabalho E tipo, fones Se eu tiver que salvar alguma coisa Azar Aquela fotinha vai ficar lá pra sempre Naquela pasta Então, azar Aí aqui já dá pra salvar O GPS também Legal Bacana Ok É, guia do memo Blá, blá, blá Play Store Bom, galera Eu vou tentar aqui ver Como é que funciona As outras configurações Ó E eu vou ficando aqui Terminar processos Configurações Acho que dá a parte de configurações Só tem aqui a quantidade de CPU Pra usar a configuração do sistema Não tem aqui a parte que eu gostaria muito que tivesse Que seria Que seria com referência Como é que eu posso explicar pra vocês Navegação Direito Ocultar Abaixo Salvar É Como é que eu posso explicar Eu queria que tivesse uma Aqui tem uma Pela das teclas Mas não vou mexer nisso agora Bom Eu não vou saber Ocultar Beleza Aqui ele tinha que sincronizar a hora Mas enfim Vou logar aqui Vou só ocultar aqui Pra vocês não verem minha senha Senão o vídeo vai ficar muito grande Vamos ver Se vai mostrar minha cara aí O vídeo já travou Vocês devem estar vendo minha cara Provavelmente Vou tentar fazer um login aqui Na ppstore Cara Não sei se vai dar certo Tá bom Vamos torcer pra que dê certo Ao fazer login na google play Blá 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 Mantenha minha atualizada Com novidades e efeitos Não Não quero Manter atualizada nem nada Para recomeçar Referências e vá Para Blá 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 Se não os usuários e sua senha São inválidos Vou tentar novamente Acho que eu errei assim Vamos ver se vai dar certo Beleza Acho que deu certo Estou logando galera Assim que eu baixar O primeiro aplicativo aqui Ou Dê certo Porque ele mostra Que vai mandar um código Para o meu celular Já chegou o código Sempre que eu acesso Minha conta do google Chega o código Então É isso que acontece Aí ele gerou Que isso daqui É um samsung Eu vou receber um e-mail Como eu recebi Dizendo que houve um login De algum lugar do mundo Manter backup desse telefone Em minha conta do google Beleza Fora assim E vamos ver aqui O que que ele baixa O que que não baixa Bom Eu já estou aqui Vamos ver aqui A parte dos apps Para não acontecer Que nem aconteceu No outro vídeo Né Categorias Blá 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 Mais rentável Ué Bom então Acho que tá Aqui tá de boa Por enquanto Vou mostrar para vocês aqui Acho que agora dá para mostrar Se não vou ter que editar Vai ser um caralho Bom ele começou a fazer download Aqui dos Vou parar aqui Não quero facebook Liram Não quero essa porra É Instalado O google play editor Abrir Vamos ver se tem meus jogos aqui Meus jogos Jogar agora Lá 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 O fps tá bom Tá lá em cima Como vocês estão vendo E Uma coisa que eu notei Que nem eu falei para vocês Que não teria Comparado com O outro lá Seria Aqui ó Você passou Blá 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 Cara cadê meus appk Aqui ó Vamos ver se eu só clicar nele Se eles funcionam Ah que maravilha Vou ter que instalar tudo de novo Vamos ver se ele funciona né Ah ele vai dar problema de conexão Normal É Vou ter que esperar O mesmo problema que deu no outro O mesmo também tem Né Não sei se vocês lembram É o problema de conexão Do Do mesmo É porque Ele virtualiza isso daqui Aí até ele Achar que eu tô conectado Ai é um saco cara Sério Isso daqui é um porre Mais uma hora ele vai acertar E etc Vamos ver se Vai ficar dando essa porra Esse erro do cara Tentar baixar o outro lá Mas enfim Tá instalado Abriu Funcionou Eu não tenho muito que Ó Pra procurar Ele acha super rápido Os aplicativos Só que assim Vai ficar dando esse erro aqui Até uma hora que ele funcione Né Mas enfim Ah é um saco isso Estelar para IP no telefone Não Tem que esperar O bom Samaritano Porcaria Vamos ver aqui O que que acontece Não consigo carregar A Play Store Erro Blá 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 É Vai ter que desligar Abre tudo De novo Que saco Que porcaria Que porcaria Que porcaria Privacidade Acessibilidade Gerenciador Livro de banda Nem sabia que tinha esse cara Realmente Bom pessoal Enfim Tá funcionando Mas ele realmente Vai dar aquele Aquele problema Interessante Pode jogar de lado Ou em pé Muito interessante Isso daqui Tem opção de som Que eu vou usar Bastante Para diminuir O som Isso eu achei Muito bacana Acho que vou usar Para caralho Essa parada Mas infelizmente Ali o app Deixou a desejar Na parte dos Agora se eu quisesse Voltar Vamos ver Terminar processo Memória limpa Beleza Vamos ver Se ele acha Se ele acha Vamos ver se já Dá certo Navegador Playstore Saco Em carro Ai que caralho Opa já começou A dar problema Vou fazer o seguinte Vou fechar Ele vai abrir de volta Iniciar Vamos ver Vamos ver se funciona Já começou A dar problema Esse memo Já não baixa Já dá erro Por enquanto Está igual o outro O outro está funcionando De um lá Gostei porque tem A parte aqui Do botão Mas tem um negócio Que eu estou tentando Lembrar do memo Que poderia ter Ou não sei se vai ter Além da parte Da print screen De fazer vídeo De girar a tela Também achei Bem interessante Mas o que ele poderia ter É a questão Aqui nas configurações Deixa ele iniciar Antes Eu não vou abrir A questão do BlueStack BlueStacks É que eu acabei Esquecendo A configuração Que eu acredito Que o próprio Memo Poderia ter Mas enfim É isso Eu vou esperar Ele tentar conectar Vou ver se tem A parte do cache Mesmo dentro dele Mas enfim Acho que é isso O que eu queria mostrar Para vocês Vocês já podem deixar De assistir o vídeo Espero que eu consiga Rodar alguns aplicativos E não precise Ficar reiniciando Minha internet Realmente ele dá Problema de conexão Para baixar o aplicativo Eu reiniciei Aqui vamos ver se vai dar certo Tem aqui a Play Games Ele é menos Eu não sei como é que faz Para voltar Ah aqui Ai idiota Só ir nos botões de baixo É que ele tem aqui A questão das configurações Ah lembrei O que eu queria achar Eu queria achar O tamanho Do armazenamento Olha que legal Configurações Armazenamento Então ele também 14 GB Todos vem Acho que com esse padrãozinho De 15 GB Sabe lá Deus por que Tá Não sei mesmo Vamos ver se tem alguma coisa Do meu Do meu smartphone Aqui nessa galeria Alguma foto aqui Mas ó Nenhuma mídia encontrada Esse armazenamento É de 15 GB Não sei porque Que eles não aumentaram Então Mas enfim Cara Eu achei uma falha grande Do próprio aplicativo Porque tá no Tá no meu computador Então Não faz muito sentido Ó Não tem nada na galeria Não faz muito sentido Isso Tá Vamos ver se eu consigo Eliminar Fazendo o que Bom Sumiu Voltar pro Play Games Aqui Tentar baixar de novo Era pra ter meus jogos Aqui né Cara Mas não tem Ó Meus jogos É Jogos recentes Aê Caralho Tem que Essa porra aqui Tem que funcionar Cara Instalar Bom galera Acho que é isso A questão De armazenamento Acho que ficou claro Pra todo mundo Eu vou esperar Boa vontade Da conexão Vai ficar dando erro Vai ficar dando erro Até uma hora Que funciona Pra instalar o aplicativo Não vou procurar Esse negócio de ajuda Porque eu acho Que isso é uma falcatrua Uma foda vergonha na cara Se eu não conseguir instalar Eu vou fazer outro vídeo Reclamando Mas Vamos tentar aí Ó Vamos tentar instalar Aqui igual Eu instalei outros Na cagada Ah Antes de instalar Isso daqui Eu vou tentar instalar O próprio Ó Tá com problema Na conexão Aqui ó Porcaria Tá vendo aqui Que não conecta Pelo Wi-Fi Vamos ver aqui Se eu consigo Ver nas configurações Aqui ó Rede sem fio Ó Tá ligado aqui Ó Wi-Fi Aqui ó 2 GB Dados móveis Cara É pra tá tudo funcionando Né Como ele usa o Wi-Fi Ó Acesso ao local Tá tudo ligado Cara Eu não sei porque Que isso daqui é É a frescura Do cacete Sério Isso daqui é uma frescura Do cacete Idiomas Fazer backup Contas da Google Né Infelizmente Ele não tá funcionando Mas É Não tá funcionando Liga Pera não Ó Isso aqui é a parte ruim dele Ele não tá funcionando Mas digamos assim Ele não precisa funcionar O Wi-Fi Cara Acho que ele tá meio Problemático aqui Ó Nenhum download Vou colocar ali Agora Fodeu né Tem um guia do memo ali Mas Opa Nossa que saco Bom É problema de conexão Não era pra ser Não era pra ter Esse problema de conexão Então Nisso Já perde Alguns pontinhos Comigo Porque Eu quero instalar O negócio E o app não instala Demora pra instalar E fica dando erro Dizendo que não tá conectado Aí eu vou ter que procurar Aqui Como conectar Bom Não consigo Isso aqui é foda A ligação Desliga o dispositivo Abra Não resolver O problema Atualizar A hora Do dispositivo Cara Tá uma Tá uma hora Atrasada Essa porra Aqui Saco Isso Mano Não sei nem Onde vai Aqui pra atualizar A hora Modo Rútil Ó Compartilhando GPS São Francisco Número Número Do telefone Caraca Mano Me deram Um número Muito Louco Parça Não sei Se esse número Aqui vai Tá Correto Mas enfim Iniciar imediatamente Cara Se essas configurações Não der certo Vou até Colocar aqui Memo Mimo Não baixa Mimo Não conecta Vamos ver se tem algum tutorialzinho aqui Como baixar e instalar completo Mimo 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 Instalar App Como jogar Mimo Cara Vai ter um negócio Gente Mas Não vai dar certo Tipo Aí eu abro o memo Igual o outro cara Lá Abre a porra do negócio Aí eu vou dar uma olhada O negócio tá tudo em coreano Caralho Olha o cara tá falando em coreano também Parça Olha o cara tá mais perdido que eu Cara Se fodeu Bom Acho que ele conseguiu abrir alguma coisa aqui Nossa Joguinho bosta Mas enfim No meu caso Não deu nada certo Então Fodeu né Cara Eu não quero clicar nesse Tá Vou clicar na guia do memo Cara Posta mano Parada não funciona Aí ó Deu bug já Travou tudo Descaralho Eu ia querer ver Na parte das conexões Mas assim Se não tivesse com internet Né Ele não teria Ele não estaria nem conectando aqui Eu não conseguiria fazer Login Na minha No meu google Então Algum problema com a conexão Básico desse tipo de De programa Que não conecta Aí fica Uma hora vai dar certo Ó Começou a baixar Beleza Ufa Aleluia Tive que reiniciar 3, 4 vezes Então esse é o pequeno Problema que tem aí Em vários desses softwares E vamos ver Né Claro A gente fica um pouco Chateado Porque você quer que funcione de primeira Mas infelizmente Se vê que Não funciona de primeira Então vamos ver Aí você vai abrir Aqui o royale Você vai logar na minha conta E tal Mas enfim galera É isso Eu não quero Nossa Novedades Blá 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 Oi Que bizarro cara Cara Por que que tá nessa configuração Maluca Refrescar Puta merda Tá em português De Portugal Tá em espanhol O bagulho Caralho Cara Eu baixei o guia Ahn Não Cara Caraca cara Foi pra um bagulho Muito louco aqui Não Porra Nossa Tá muito louco Então Entrou num site Louco aqui Não sei como Cacete Porra Abel Aí fica difícil Caralho Eu baixei o guia Agora que eu percebi Cacete Que burro Tá Eu baixei o guia Sem querer Galera Eu vou baixar Aqui o O jogo De verdade Porra Vamos ver se vai dar certo Aí ó Beleza Tá baixando Ufa Finalmente Ó Enquanto baixa Eu vou tentar baixar Aqui o Clash of Clubs Bom Deu certo Finalmente Demora Infelizmente A conexão Sei lá É uma porcaria No outro Também demorou E Acho que é isso Vocês se divirtam Aí Vamos ver É Eu já tô um pouco Chateado Porque Simplesmente Essa porra Não funciona direito Ó Daí vai pro negócio Que eu não quero Meu Deus Céu Tá sendo mais ruim De usar o memo Do que o outro Lá galera Sério Tá uma porcaria Você quer fazer a parada A parada não funciona Você quer fazer O joguinho Aqui O jogo Não em baixo Demora Se enrola Uh Que ódio Bom Não sei se Todo mundo acompanhou Esse vídeo aqui Do sofrimento Aqui pra baixar Clash of Clans Clash of Royale Né Aqui eu vou deixar Só dois Deixei um quad core Aqui pra emular Mas sei lá Se deu certo Aqui tem um número De telefone muito louco Aqui tem um e-mail Bugada também O GPS aqui Tá meio estranho Vou colocar aqui Brasília Pra poder ver se ajusta Pra poder ver se ajusta Né Ixi Fudeu tudo Cadê o Brasil Cara Ah beleza Pra ver se ajusta Pelo menos o horário Tá ligado Se não Fudeu tudo Vou colocar aqui Paraná Opa Aí deu certo Tem cara Pelo menos Curitiba Então né Curitiba Vamos ver se ele acha Aê parceiro Salvar local Seu local foi salvo Aí não sei se vai mudar o horário O horário ali não tá mudando Não sei porquê O relógio Mas enfim Tipo Meio que foda-se Salvar Ok Cara Tá instalando Clash of Cuts O horário Deve ser em alguma configuração Maluca Daqui Provavelmente Configurações Wi-Fi Som Blá 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 Ioma Acesso Segurança Adicionar a entrada Date e hora Fuso horário automático Pela rede Cara Esse negócio de fuso horário Pela rede Que era uma porcaria Então Eu vou colocar aqui Nossa Fuso horário da China Caralho Que porra é essa Vou pegar o horário da rede Vou colocar aqui Menos 3 Menos 3 Menos 3 De São Paulo Aê parça Agora dá pra pegar o horário da rede Então GG Easy Bom Ainda tá instalando essa porra Abrir Ó Já tá meio Opa Isso daqui que eu queria Tá com som Cara Mas deixa o som Baixinho Fechou Tá carregando Parece que tá um pouco Fosco a imagem Não sei se a questão é De brilho Do próprio Do próprio Celular Que tá emulando Aqui Vou dar uma olhada Na tela Aqui nos settings Não sei se tem como configurar Aqui depois Colocar uma pastinha Tipo Se eu clicar Não Filho da puta Se eu clicar aqui E arrastar isso daqui pra cima Aí Vamos ver se ele soma Opa Opa Que delícia Ah beleza Aposta sem nome Ok então Cara Ou se eu queria tirar Ah beleza Se eu queria Não 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 abre Ah mano Que saco Daí ele já tá automático Então ele vira aqui Automático Ele não vai ficar Tudo torto É Dá esses problemas De conexão Não é mais Aí beleza O toque tem que ser firme Fechou É Acho que deve ser a tela Que tá um pouco fosco Questão de tela aqui no brilho Pano de fundo Girar Blá 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 Aqui brilho Aí aqui a gente deixa um pouco mais Aqui ó Mais ou menos Dá um ok E vamos voltar lá pra ver Se o jogo não tá muito fosco Não Não é É Dá pra ver que agora ficou mais brilhudo Não Nossa Tô bem louco Caralho Cadê o clássico Aí E é isso galera Aí tá um pouco melhor A imagem Ou não Mas enfim Deu certo Ah mano Que saco Mas você pode Ah beleza É tudo de novo Vai pegar meu negócio Vai dizer que eu tô sem clã Não vai conectar na minha conta Blá 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 Vai verificar o Google Play Etc 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 Eu posso usar aqui ó Não Diferente do outro Que ficava com a barra Na frente Por eu poder abaixar o volume Queria aumentar Isso daqui Nossa é muito legal Aí eu acabo já Gostando disso daqui Entendeu Então dá pra mexer aqui no volume Ó Muito bonito isso Muito lindo E não fica aquela barulheira Dos infernos né Agora tá tendo problema Pra logar aqui Tá dizendo que eu tô Que eu tô logado Loucamente Lá na China Na China não Outro lugar Beleza ó Tá lindo Mesmo esse sistema aqui De ir pra baixo Pra cima Com o control Segura o control Pra baixo Pra cima Esse daqui não funciona Pra ir pra baixo Tem que clicar e arrastar Mas fazer o que né Ó tem uma recompensa aqui ó É que alguém chegou aqui E me destruiu a base né Mas fazer o que Filhos da puta Bom é isso galera É Se você quiser aproximar aqui Ou configurar alguma coisa Com relação ao teclado Tipo a parte do zoom né Virar Etc Arrasta a posição do tiro Arrasta a posição do controle Na direção Mas enfim Nem sei Nem sei por que Que sai isso daqui Ah tá Entendi já Não 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 Dá um ask Ah marmo Não salvei nada Então já é É gente Segura o control E vai cara Pra aproximar Ou page down Ou page up Não Page down e page up Não funcionam aqui Nossa que triste Mas a princípio Pessoas É isso Ah vou ter que Entrar aqui Bom É só O memo É um pouco Chatinho Igual o Blues Não senti diferença Sério Não senti diferença Nenhuma Ahn Dá um ask Aqui funcionou Voltou pra minha Vila aqui E a vantagem É que eu posso Diminuir o áudio Aqui Acho que eu achei Bem interessante Já ajuda Um diferencial Aqui na outra No outro lá É questão De hardware Aqui Fica de longe Fica muito quadrado Né Os desenhos Aqui dá pra ver Uma Diferença Não sei se ele Emularia a resolução É do meu Aqui Talvez sim Talvez não Eu não sei É Acho que é isso CPU aqui Vou voltar a usar As duas mesmo Foda-se E vou reiniciar Então é isso Sobre o memo É chatinho De instalar Sim É uma nota De 1 a 5 O cara Acho que eu dou 3 Porque ele é meio chato De instalar Não conecta de primeira Leva o mesmo tempo Que o outro Mas tanto o blue E quanto o memo Acho que o O blue stack Ele carrega um pouco Mais rápido Só que isso daqui Tem pra tirar print Tem umas configuraçãozinha Melhorada ali Na questão do mouse Você pode selecionar A pasta que você quer Salvar vídeo E etc E ele não faz stream Então Depende do que você Vai querer Usar O seu Negócio Certo Mas estão aí Os dois Pode usar um ou outro E testarem Você quer fazer live stream Diretamente do seu Aplicativo de android Cara Faça E use O blue stack Mas se você quer Um negócio assim Que é mais um pouco Chato Ou alguma coisa Do gênero Use o memo Que talvez seja Realmente bem mais rápido Pra estar Usufruindo A sua conexão E etc E etc E etc Ele tem mais Ferramentas extras Ali que eu acho Que podia ter no bus Mas vamos ver aí Ele tá um pouco lento Aqui O vídeo aqui Ele não fica Bonitinho Nem nada Ele se adequa A rotação automática Ou você Deixa a rotação Que você quiser Certo Muito obrigado Se você gostou do vídeo Vai lá no meu canal Youtube.com Barra Guduoficial E se inscreve No meu canal Cara Olha o pesquisa Aqui ó Guduoficial E clica na lupinha Se não Você vem aqui No facebook.com Barra Guduoficial Tudo junto E também vem aqui E dá um curtir Cara Eu vou testar os dois Depois eu falo Qual que é melhor Qual que é pior Mas o memo Tá sendo o piorzinho Por enquanto Meio chatinho Meio complicadinho É Dá esses pequenos Problemas ali Vou ter que fazer O esquema agora Do facebook Né E vamos ver aí O que que acontece Né Com relação a BlueStack Talvez eu use mais o memo Pra testar mesmo É Joguei Clash of Clash No BlueStack Tava tranquilo Tava Bem Sossegado Beleza Um forte abraço Pra todo mundo Tava